Olá, neste vídeo demonstraremos como salvar o arquivo ou imprimir a ART múltipla mensal selecionando contratos específicos, sem necessidade de imprimir todos os contratos. Para iniciar, selecione a opção ART. Em seguida, clique na opção Pesquisar. Você poderá realizar a pesquisa através do número da ART, utilizar os filtros disponíveis ou clicar diretamente no botão Pesquisar. Neste exemplo, vamos clicar diretamente no botão Pesquisar. Identifique a ART desejada. Em seguida, clique em Ver Item. Você será direcionado para uma página onde poderá verificar o número e os detalhes da ART escolhida. Localize e clique no botão Imprimir a ART. A relação de contratos será listada. Selecione o contrato ou contratos que deseja e clique em Imprimir. Pronto, basta salvar o arquivo ou realizar a impressão da ART.